Hoje vamos ver 5 criptomoedas que você deve comprar em 2022. Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Então vamos falar a respeito de 5 criptomoedas setadas por José Arthur Ribeiro, que é CEO da Coinext. Pois na visão dele não podem faltar em sua carteira no ano de 2022. Bem, todas essas moedas aqui são listadas lá na Binance, se você ainda não tem conta lá, usa o nosso link aí para se cadastrar. E tem um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. A primeira moeda é o Ethereum, e para muitos especialistas, em pouco tempo a rede Ethereum vai se transformar na principal rede blockchain do mundo. Assim, caso esse panorama seja confirmado, a tendência é que o Ether ultrapasse o Bitcoin e assuma a posição de criptoativo mais utilizado e valorizado nesse mercado. E um dos principais motivos disso é a crescente procura para a utilização da rede Ethereum para a criação de novos projetos relacionados a finanças descentralizadas, NFTs e o metaverso. Considerando a crescente procura por tokens DeFi e outros tipos de token ERC20, é de se esperar que o Ethereum se valorize ainda mais e apresente uma boa performance já em curto prazo de tempo. Em segundo lugar temos o Bitcoin, e o ano de 2021 foi representativo para quem investe em Bitcoin. Tivemos aí máximas históricas do preço do ativo e também momentos de correção e quedas bruscas, sobretudo devido a especulações sobre o consumo de energia no processamento de mineração do Bitcoin. No entanto, o Bitcoin continua ocupando o primeiro lugar na preferência dos investidores. Então ele é sem dúvida o criptoativo mais conhecido, consolidado e com maior força computacional. Isso faz o Bitcoin a cripto mais madura, resiliente e segura do mercado. Em terceiro lugar nós temos Decentraland, ela é uma plataforma de realidade virtual desenvolvida na rede blockchain do Ethereum. A plataforma permite que as pessoas criem e monetizem conteúdo, aplicações, games, apostas e cenários em 3D. Considerando que cada vez mais as pessoas estão gastando tempo no mundo virtual para trabalho ou lazer, existe um mercado gigantesco a ser endereçado e o projeto Decentraland parece caminhar na direção certa haja visto o crescimento da base de usuários e valorização do preço do token. Em quarto lugar temos o Uniswap, que é o principal projeto de exchange descentralizada. É inclusive um projeto que coloca em risco as exchanges centralizadas. Bem, esse risco ainda levará alguns bons anos para se materializar, na medida em que o mundo continuará precisando de exchanges centralizadas para fazer a ponte de troca de moeda fiduciária para criptoativos. Em quinto lugar nós temos a Sol Solana, ela é um dos projetos de rede blockchain que mais ganhou visibilidade em 2021 e a valorização desse criptoativo no ano foi de quase 18 mil por cento e pode haver espaço para uma valorização ainda maior caso a Solana se concretize como a nova Ethereum. E agora não o José Arthur Ribeiro, mas eu, Marcos Eduardo, penso que primeiro ela tem que resolver a sua casa antes de fazer qualquer coisa e antes de ganhar o povão e antes de ganhar o investidor institucional. O interessante é que mesmo ela tendo diversas falhas, mesmo várias pessoas não entendendo exatamente a diferença entre capacidade de transação e velocidade de transação, e ainda sem contar os hacks que aconteceram, apesar de tudo isso, o que faz uma moeda valorizar não são os seus fundamentos, mas o quanto as pessoas acreditam nessa moeda. É o mercado que manda no preço e não a gente. Mas e aí, você concorda com essas moedas que foram apresentadas? Discorda? Coloca aí nos comentários e se faltou alguma escreve aí também para a gente ir trocando umas figurinhas. Inscreva-se no canal se não é inscrito, ativa aquele sino das notificações, deixa um like se gostou, um deslike se não gostou e até mais.